Pra galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Drip Crash. Drip Crash Lindo é uma série de Minecraft com mods no Minecraft 1.6, com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso, que teve Brasil. E no vídeo de Admonicilinda, nós vamos fazer finalmente a elevação, aumentificação, construção astral, ah, não, acho que não tem nada a ver com astral, da nossa espada de dano infinito, porque lá, JPVP, quer deixar a espada cada vez mais tonada, porque essa espada linda que nós temos aqui, mano, olha que da hora ela, ela só tá com 19 de dano, então tá na hora de aumentar esse dano, fazendo uma farm da hora, com o spawner criativo que a gente fez nos últimos episódios. Aliás, deixa eu dar um zinho pra vocês. Oi, oi, eu tô com filtro, peraí, eu vou tirar o filtro. Pronto, bem melhor, tirei o filtro. Então, gente, seguinte, se o vídeo de hoje chegar a 30 mil gostei antes das 5 horas, vai ter mais um vídeo às 5 horas no canal. Só que é o seguinte, eu vou avisar já, os vídeos continuam pegando a mesma quantia de view, porém, não tá mais pegando os 30 mil gostei até as 5. Então, ó, se você quer o segundo vídeo do dia, para o que tá fazendo agora e deixa o gostei, porque a galera não tá deixando... Não, mas falando sério agora mesmo, obrigado do fundo do coração pelos 800 mil inscritos, significa muito, de verdade. Eu nunca achei que ia chegar tão longe, então, obrigado, do fundo do coração mesmo. Tamo junto, galera. Tá, antes de a gente começar a mexer com o modo da magia, tem algumas coisinhas que eu queria fazer antes, por causa que a gente precisa dar uma melhorada na nossa base urgente. Bom, a primeira é... Fiz um lado do telhado e não fiz o outro. Vamos fazer o outro lado do telhado e também vamos arrumar as goteiras da casa, porque, para quem não sabe, a nossa casa está assim com goteiras, olha. Tem um buraco aqui, tem que juntar o telhado, ó. Só que eu não sei se eu vou deixar essa junta de pedra aqui, eu vou tirar ela, não tô na dúvida ainda. Eu vou perguntar para o Elquinho o que ele acha. Calma aí. O Arquim. Atenção, Elquinho. Atenção, Elquinho. Chamando todos os Elquinhos. Elquinho. Oi, 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 oi. É Elquinho, oi, 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 oi. É um pássaro, é um avi... Não, é um Elquinho. Ele caiu do servidor da galera. Bom, eu falei com o Arquim Buildings lá no Zap, e ele falou que é uma coisa que serve pra marcar detalhe. Mas não é uma coisa que vai fazer falta na casa. E como ele falou que, ó, pelo que dá a entender, eu tô me incomodando com isso, seria uma boa tirar. Então, se o Arquim falou, não é confia, gente. Nesse meio tempo, eu já peguei alguns blocos, então vamos colocar eles aqui. Aqui eu vou colocar a escada pra conectar, olha. Aqui eu boto o Broco, e aqui eu quero colocar Broco também. Daí aqui eu não sei se eu boto Slab, deixa eu testar. É que na real, se a linha fosse existir, ela tinha que ser aqui, olha. Gente, vocês ouviram esse barulho? É o interfone, se Deus quiser, é o cabo pra colocar no meu computador aqui pra poder gravar dois vídeos por dia, porque a memória tá cheia, calma aí, calma aí. Acabou de tocar a campanha de casa, Alquim. Não era meu cabo, Alquim. Ah, mano, como assim? Só era outra encomenda, eu não sei, só não era meu cabo. Ô, dó, ele vai chegar, LG, calma. Vai chegar aqui. Não, não se joga no telhado. Mas eu tava, não é mudando, né, Diana? Olha, aqui, eu tava pensando aqui, aproveitando que você tá aqui, olha, de, em vez de eu passar, tirar a linha, eu dei uma olhada aqui do lado, e se alinhar ela com essa linha aqui, eu acho que faz mais sentido, olha. Boa, boa, garotinho. Daí, ó, ó, eu acho que aqui ficou doido, ó. Porque daí encaixa tudo, sabe? Fica doido, sim. Aqui eu coloco assim, olha, aqui, ó, ou não? Aí é opção pessoal sua. Daí eu colocaria aqui também, daí. Aí eu acho que eu vou colocar assim, olha. E pronto! Pronto, demos uma mini reformadinha na casa. Ainda tem muitas coisas pra trabalhar, mas tá indo. Ó, agora o telhado tá igual de ambos os lados. Eu movi a pilastrinha pro lado, como eu havia mostrado pra vocês, ó. Agora ela tá encaixando ali certinho, muito legal. Eu fiz essa parede da parte de trás também, não completa ainda, mas eu fiz, tá faltando madeira. E tá começando aí, pra ser sincero, eu tô feliz com o resultado, ó. Ainda quero mudar toda essa ponta aqui da ilha pra arrumar aqui, quero mexer ali, quero fazer tudo mais, só que tá indo. Ó, agora quando a gente entra, já tem piso em tudo. As paredes não tão mais totalmente vazadas, é só o lugar que vai ter janela. Eu tampei esses buracos que tinham aqui. Coloquei os blocos aqui, ainda não decorei, mas coloquei. Igual eu não decorei aqui ainda também. E ó, aqui tá pra trás, eu posso arrumar depois aqui também pra ficar igual, né? E também aqui em cima, eu dei uma mini arrumada nessa área aqui da janela, de ambos os lados, só pra caso eu precise guardar alguma coisa. Daí vai ter área bonitinha pra isso. Ai, não, gente, eu critico tanto o Alquim, porque ele fica usando o Andame, só que eu vou ter que usar agora, ah, não? Aí, prontinho, eu tô feliz. Vamos ver o que Alquim achou e vamos ver o Andame dele. Ah, e futuramente vai ter uma saída aqui da casa também pra esse lado, ó, pra todo mundo poder entrar na minha casa pelo lado que quiser, vai ficar bem legal. Agora, cadê o Arquim? Ó, Arquim, se o Andame... Ah, obrigado. Você quer ver como ficou lá? Quero. Ó, ó, arrumamos, tudinho. Agora tá igual dos dois lados, arrumei os detalhes, tampei os buracos, agora tá indo, né? Nossa, ficou muito bonito, eu gostei muito dessa fachada, LG. O doido. O doido. Ou, tem um presente pra você. O quê? Isso aqui, ó. O que é isso? Mentira, não é isso, não. Um Dummy, isso é legal. É, ó, que bonitinho. Acho que ele tá dançando. Na verdade, o presente é outra coisa. Tem umas espadas no mod do Roots que elas são muito bonitas. E eu fiz duas versões pra você poder escolher. Elas já vêm com alguns encantamentos. Uma delas tá com o equipamento encantamento equivalente ao Sharpness, e a outra tá com o encantamento equivalente ao Smite. Eu não sei qual você gosta mais, mas tem as duas aí pra você testar. Tá, eu quero essa daqui, ó. Pou, 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 pou. Hum, isso é dos meus, né? Preferem o dano que dá dano em todo mundo. É, tacar os players. Isso aí. Então tá bom. Se você precisar de outra, coisa do tipo, etc., você me avisa que eu consigo invocar essa espada, LG. Tu invocou a espada, Alguinho? Aham, eu faço um bagulho e ela, tipo, dropa no mundo. É mó legal. Cara, eu gostei, eu gostei. Por favor falar nisso aqui, eu posso ficar com essa aqui também? O Dummy? Pode, pode, pode. Olá! Ô, eu queria te pedir um favor. É o seguinte. Aqui no mod Pack tem muitos encantamentos e coisas variadas. Eu queria que, caso você descobrisse encantamentos bons pra colocar nessa espada, você compartilhasse esse conhecimento comigo, ou até mesmo me levasse junto pra descobrir. Tá bom, mas eu sei uma coisa, uma boa que dá pra fazer, que é a mesa de encantamento do mod Eidolon. Não sei se você tá mexendo com ele, mas é de magia também. E com o mesmo encantamento dele, você pode colocar todos os encantamentos escolhendo que aparece pra você, Alguinho. Nossa, isso é muito útil, porque daí dá pra testar os encantamentos que são interessantes, né? Espada. É, pensa em usar ele, qualquer coisa te ajuda. Eu já mexi com ele, é fácil. Tá bom, então eu vou fazer isso. E aí, eu te chamo pra me ajudar. Fechou, Alguinho. Agora, se me dá licença, eu vou fazer um ritual de magia. Tá bom, então. Farou. Bom, agora que terminamos tudo que a gente tinha pra fazer, a gente pode finalmente iniciar as nossas coisas com o nosso mob Spanner, que a gente vai fazer o nosso ritual hoje da hora. Deixa eu colocar o Spanner aqui até, ó. Pra poder fazer o quê? Pra gente poder colocar alguma essência ou alma de mob aqui dentro. Pra gente poder fazer o Spanner modificado dele, que vai ser bem legal. E é uma coisa que eu percebi, a minha espada dá 19 de dano, né? Mas se eu pular pra dar crítico, dá 27, ó. Legal, né? Mas então, pegando aqui o nosso livro da magia, a gente vai perceber que a gente vai ter que fazer um ritual da extração. Pra fazer o ritual da extração, a gente pode fazer ele aqui, ó. Porém, a gente vai precisar de algumas maquininhas, como vocês podem ver. E dando uma olhada no mod, a primeira vai ser um funil de alma, que pra fazer ele, eu preciso pegar uma pedra negra e colocar num cortador de pedra. Então, vamos ver se a gente tem isso aqui. Ó, pedra negra. Eu acho que dá pra fazer com ela normal, né? E coloca ele aqui no funil de pedra. Tá, o primeiro item já foi. Beleza. Agora, a gente vai precisar de 4 desses aqui que tem ourinho do lado. Vamos descobrir o nome dele. O nome dele é pedestal de pedra negra. Tá, pra fazer ele, a gente vai precisar de... Vamos precisar de 4 deles. Então, vamos precisar de 8 escadas de pedra negra polida, 12 tijolos de pedra negra polida. Tá bom? A gente vai fazer esses aqui já, que a gente consegue. Tá, 8 escadas e 12 tijolos de pedra negra polida. Agora, a gente vai precisar de... Vamos precisar de 8 pedra negra dourada, que é ela com ouro. Pra fazer ela, dá pra fazer com money art files, só que eu não mexo com ele. Ou com o infusor metalúrgico do mecanismo, que o pessoal tem. Então, é só eu colocar pó de ouro. Gold Dust serve. Junto com a pedra negra normal. Provavelmente, o deletinho vai ter essas máquinas. Vamos dar uma mostrada lá? Tá, o primeiro passo é eu pegar uma barra de ouro e colocar na fábrica de trituração de elite. Pra triturar, a ideia, o pó de ouro pra gente. Pega ele aqui. Não, devolve? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre as máquinas, porque eu acho que não condiz, galera. Agora, a gente coloca um pouquinho de ouro aqui, dentro da máquina de infusão. E coloca uma pedra negra aqui. Ou era polida? Era normal. Ah, mas vai precisar de mais ouro. Tá bom. Então, a gente vai colocar mais ouro aqui e ver se vai. 90, falta 1 ouro ainda. Tá, na teoria, se eu botar mais 1 ouro, vai funcionar. Vamos ver? Tá, tá indo. Foi pedra negra dourada. Tá, então conseguimos fazer uma. Deixa eu ver quantas que eu vou precisar mesmo. Vou precisar de 8. Então, se eu precisar de 8, vou precisar de 70 ouros, né? Tá bom. Vamos pegar 70 ouros e jogar aqui. Colocar 7 pedras dessa aqui. E agora, sempre que triturar nossos ouros, a gente só vai pegar os resultados e vai jogar aqui pra ir fazendo as pedras. E pronto. Está sendo feito o nosso último pedra negra dourada. Nossa última, né? No caso. E temos 8. Agora, muito obrigado aí pelas máquinas, minha amiga. A gente vem aqui, grafita 4 desse. Volta pro livro, ativa a visualização novamente e monta o altar pela primeira vez. Pega uma Soul Sand aqui, dessa aqui, diferenciada. Ah, não é essa Soul Sand não, é outra. Tá, pega uma dessa daqui, bonitinha. Coloca ela aqui e tá completo. Vocês viram que ficou legal, né? Agora, a gente só precisa fazer mais uma coisa, que é tentar pegar um aldeão pra gente poder fazer a extração dele. Então, vamos pegar um mob capture aqui. A gente tem um. Ó, a gente tem dois mob capture device. Tá, isso é bom. Deixa eu fazer umas gradinhas de ferro aqui, só pro aldeão não escapar. Tá, assim. Pegamos as coisas que os aldeões têm. Agora, o que a gente vai precisar é capturar pelo menos dois aldeões e itens que ele usa. Então, bom, eu tenho essa wheystone aqui que eu marquei no local aleatório longe. E, por exemplo, aqui ó. Esse aldeão, cadê ele? Ali, ó. Ó, ele não tá usando nenhuma roupinha. Então, a gente vai capturar ele. Vamos achar outro agora. Tá, e ao que tudo indica, aqui não tem mais nenhum aldeão, infelizmente. Então, a gente vai ter que sair daqui. É, realmente não tem. Então, vamos embora. E agora, eu vou voando assim até achar mais uma vila de NPC, no caso de aldeões. E daí, quando a gente achar, eu mostro pra vocês a ideia. Vai ser legal, mas... Caso você esteja curioso, a única coisa que eu vou fazer agora é ficar voando assim até achar algo. Ó, um bicho diferente, né, que voa. Ó, tem um bom voador ali. Vamos ver o que tem. Nada. Enfim, até já, gente. Ó, achei uma casinha aqui, ó. Que tá sendo fumaça dela. E se tem fumaça, tem fogueira. Se tem fogueira, tem gente, né, na teoria. Ou, nesse caso, se tem fumaça, já teve, gente. Porque agora, pelo jeito, não tem mais nada aqui. Mas, é um bioma bem bonito, eu não vou negar. É um bioma real bem bonito. Enfim, vou continuar de novo aqui andando até achar algo. Boa, galera. Achamos uma vila aqui. Bão demais. E agora, a gente tem que fazer duas coisas. Um, esses villagers aqui que são clérigos, a gente tem que matar eles pra ele dropar armadura. Só que ele não dropou, infelizmente. Mas, você é um villager normal, então, vem pra cá. Capturamos os nossos dois villagers que precisavam. Aqui, a gente precisa dessas roupinhas de villager, galera. A gente precisa de, no mínimo, oito roupinhas dessas. Tá, já temos quatro. Tá, temos quatro, cinco, seis, sete. Só mais uma roupinha e deu bom. Uh, será que aqui vai ter? Não. Pegaram a Stone aqui já. Tá, tudo bem. A gente não precisa necessariamente ter a quantia exata. Vamos torcer pra que já sirva. Vamos colocar uma Stone aqui rapidão só. Só pra gente conseguir voltar. Então, vamos pra casa fazer nosso negócio. Bom, pra fazer ele, é bem legal. Nessas quatro pontas aqui, a gente tem que colocar algum item que o Bob dropa. Então, no nosso caso, o aldeão, a gente vai fingir que ele dropa esse item aqui, que vai funcionar. Quatro itens de aldeão. Agora, aqui. Aqui, a gente coloca o aldeão. E depois, a gente usa a varinha. Falta novo? Ah, tá faltando o conjuro em focos. Verdade. Bom, na teoria, se eu pegar essa essência que eu tenho aqui de conjuração, e apertar Shift e bater nela numa pedra, é pra ela virar aquele quebradinho que a gente precisa, né? Ah, virou. Que fácil. E a gente vai precisar também de um anel de conjuração. Pra fazer, eu precisar de Sol Alloy, ouro e esse negocinho aqui louco que nós fizemos agora. Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas ela é uma parte rápida. Depois que resolver ela, a gente já pode fazer tudo de boinha. Tá, como a gente vai precisar de quatro barras de Sol Alloy, então a gente vai ter que fazer o crafting da Sol Alloy duas vezes. Então, um, dois, 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 um, dois. E acende. Tá subindo foguinho aqui, significa que o tempo está passando e tá funcionando o nosso crafting. Boa, duas Sol Alloy. Agora esquenta de novo. Pronto, quatro Sol Alloy. Agora, a gente vem aqui e coloca uma delas em cada ponta, ouro em cada ponta, e um desse laser, nesse lesser, conjura-se em essência, alguma coisa assim. E taca fogo. E após ele esquentar, a gente finalmente vai ter tudo pra fazer a nossa magia. Tomara que dê certo, né? Tem chance de falhar, tá? Só pra avisar. É uma em dez pra acertar. Foi. E agora, a gente só coloca o nosso conjura em focos aqui. E agora sim, faz a magia aí. Pou. Vamos torcer pra que dê certo. Por favor, dê certo. Por favor, dê certo. Deu certo? Será que funcionou? Não funcionou. Hum, vamos ter que fazer de novo, gente. Relaxa. Ah, os vídeos que eu coloquei continuam funcionando. Ah, agora o bagulho é mais embaixo, então. Então, a gente só pega a maia areia alma aqui, coloca aqui, coloca aqui, pega o nosso areão, bota ele aqui e vai de novo. Será que vai agora? Não foi de novo, galera. Bom, vamos lá buscar mais aldeão. Ainda bem que a gente colocou o belisco lá. Tá, peguei mais dois. Fecha aqui a porta, coloca aqui e aperta aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Falhou de novo. Vamos lá mais uma vez. Ligar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Por favor. Foi! Boa, boa. Fez um barulho diferente, é porque foi. Ó, agora ele tem um aldeão aqui dentro. E bom, eu acho que não tem muito segredo agora. A gente vai clicar aqui. Vai colocar ele aqui. Vai esperar um pouquinhozinho só. E aldeão. Agora a gente pode subir o dano da nossa espada à vontade. Vale lembrar que dá pra fazer upgrades ainda no spawner pra ele gerar mais rápido ainda. E eu também sei fazer magias que vão aumentar o meu marro. Então a gente pode farmar quanto de dano a gente quiser pra nossa espada. Porque o nosso spawner tá funcionando. Ó, vou até esperar nascer mais aqui pra vocês verem, ó. Ó, nasceu mais aqui. Agora o bagulho tá bom, galera. Vamos lá. Hihihi. Ó, nasceu até dois agora. E nossa espada a gente tá com 21.5 de dano. Basicamente, se aparecer um player sem armadura, a gente já derrota ele com um único hit. Ó, um hit normal, 21.5. E um crítico, 30. Agora tá com 23 de dano. Bom, vamos pegar nosso spawner de volta, né? Porque por agora a gente já parou. Mas, se vocês querem que eu mexa com mais mods ainda que tem pra fazer uma mob farm automática, super rápida, que vai me deixar cheio de marrom, de aldeão, pra só ficar clicando e farmando até chegar a mil de dano, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. E vale lembrar que todo dia que os vídeos pegar 30 mil gosteis antes das 5 da tarde, vai ter dois vídeos no dia. Aqui na sua esquerda aparecendo dois vídeos de TripCraft, sendo um último vídeo e uma playlist pra você assistir. Então clica aí, assiste. E é isso, a nossa falou. Espero que tenham gostado.